Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar ensinando para vocês como baixar vídeo e música para o seu iPhone Então, você vai simplesmente vir aqui no Safari ou no seu Google E vai pôr esse link aqui Ou você digita, né? Download 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 De Vídeos .com.br E vai copiar Aí vai entrar aqui nessa pasta Aí você vai vir no YouTube Por exemplo, eu vou pegar esse daqui Você vai vir aqui em compartilhar Copiar o link E voltar lá para o aplicativo do Google Aí você vai vir aqui Segura em cima Cola E aperta Download Aí vai dar a opção que você quer baixar Se você quer baixar vídeo ou música Eu vou baixar aqui por exemplo Explodir Ó Aí vai vir aqui nos Downloads Ó Tá vendo? Já até baixou Você aperta em cima E aqui vai ter a opção ó Esse aqui ó Apertou em cima Você vai vir aqui ó Salvar vídeo E aí Salvou Vai estar direto na sua galeria Tá vendo? É... Aí se você quiser baixar a música A música já vai ter que ficar salvo nos arquivos né? Você vai ter que vir aqui ó E escolher a opção arquivos Que é esse aqui ó Que aí vai salvar ali Entendeu? E é esse vídeo galera Deixa eu deixar o seu like aí Se você gostou Tchau 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 Tchau